Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Gata, me chama de narguile e vem me dar uma tragada. Não. Ah, princesa. Se sua boca fosse uma piteira, eu te fumava o dia inteiro. Era o dia inteiro fumo! Ainda bem que não é, né? Ei, gata. Me chama de essência. E vem sentir o meu sabor. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? É o seguinte, tinha muito mosquito, muita muriçoca e eu acabei achando isso aqui. Olha o tamanho dessa muriçoca que veio cair aqui no meu canal. Nossa, pessoal, fica até triste, mas olha, é o seguinte. Ela me convidou... Eu convidei o Muka... Pra? Pra colocar ele na fogueira, né? Porque eu sou muito boa nisso, rapaz. Nós fizemos um vídeo aqui onde eu fiz o Lucas Lira fazer um roche em um abacaxi. Se você não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui no box de inscrições. Assistam depois que você ver esse. É, por favor. Depois você vê o Lucas Lira, viu? Veja o Muka. O Lucas Lira já deu no saco, né, pessoal? Vamos combinar. Peraí, primeiro... Deixa eu colocar o meu boné aqui. O cabelo tá meio zoado, eu não me preparei. Ficou melhor? É o que tá tendo. É o que tá tendo. É o que tá tendo. Vou fazer assim, vai ficar igual o Ted. Vai ficar meio mais jovial. Ó, deixa o cabelinho. Ele é uma versão do Ted jovem. Aqui, ó. O que é mais jovial? Super. Obrigado, obrigado. Ele é novinho. 20 aninhos, né, gente? 20 anos. 20 anos. Ele é um bebê aqui do meu lado. 20 aninhos. Bom, o que temos aqui? Me diz. É o seguinte. Como vocês gostaram bastante, pediram pra eu trazer outras pessoas, eu trouxe o Muka. E o desafio dele hoje é fazer um roche em um limão. O roche vai ser o limão, é isso? O roche vai ser o limão. Muito bom. Se vira. Tudo seu, meu. Como é que tem uma laranja aqui? Tem uma laranja porque você gosta de essências cítricas, então eu trouxe laranja e limão pra você decidir o que você vai querer usar. Eu vou usar o limão. Vai usar o limão? Eu vou usar o limão. Então vamos lá. Então tá, vamos lá. Vamos lá. Eu tenho isso aqui. Ele tem um nargui. Nós pegamos um Little Sork, porque ele tem um vasinho de vidro. E eu acho que vai ficar bonitinho. Tá, deixa isso aqui a água, por favor. Para fazer uns Paranauê aí. Pessoal, vamos lá então. Sejam preparados pra aula de hoje. Você abre aqui primeiro o seu nargui. Muito bonito, por sinal, esse nargui. É água mineral? É, água mineral. Eu só faço com água mineral. Deixa eu ver. Eu acabei de pegar ali, tava correndo da chuva ali no meio fio. Foi essa que também. Você vai me corrigindo, tá? Ó, eu vou colocar isso aqui de água, mais ou menos. Tá bom. Tá bom? Tá. Beleza. Eu vou colocar também, pra dar um sabor, tá? Pra dar um saborzinho, um pouquinho de limão aí dentro. Vou cortar aqui. Pode sujar, né? Pode, suja a vontade, meu filho. Muito obrigado. Eu vou espremer aqui um quarto de limão, primeiramente. Ele tá manjando das medidas também. Um quarto de limão. Mais um quarto de limão. Você falou que isso aqui tá mais amargo? É o bicho é o mesmo, hein, doido? Eu vou colocar também um pouco de laranja, pode ser? Pode. É seu, você vai fazer do jeito que você... Que eu tô acostumado. Quiser. Você tá acostumado, super feito. O jeito que eu tô acostumado eu vou fazer. Você faz isso, tipo, todo dia, né? Todo dia, todo dia. É uma pessoa, assim, que manja muito da mixologia. A laranja tá muito grande. Eu vou colocar, então, só um quarto. Vou pôr um carocinho também, pra dar um saborzinho. Pronto. Laranjinha aqui. Bom. Ó, ficou uma cor boa. Parece uma água suja. Parece uma água sanitária, ó. Ficou bonito pra caramba. E aí é que são elas. Agora você sabe o que você vai fazer? Sei. Eu vou pegar esse daqui, que é mais bonitinho, mais lisinho, uma pele mais lisinha. Vou fazer assim. Assim, tira tudo. Isso. Tira a tampinha. Ah, e deixa eu entender o que vai acontecer. Isso aqui vai ter que vir aqui. Ao contrário. Como é que vai chupar aqui? Faz o seguinte. Pra você não fazer um muito largo, você vem aqui, ó. Marca ele aqui e dá uma forçadinha. Foi a mulher ninja, né? Aí aqui, ó. Você viu que ele fez uma marquinha? Faz uma rodinha e volta aqui. Tá bom. Vamos lá. Bom, cortei. Ai, foi muito. Meu Deus. Tá bom. Não, não. É bom. É bom que dá uma arejada, entendeu? É bom que dá uma arejada. Tá aqui, ó. Um furinho. Aí, eu acho que tá indo bem. Tá indo bem. Só que... Você não gostou, né? Não, não é que eu não gostei. É porque você vai ter que fazer o rachiquinho. Então, pra você fazer o rachiquinho, é meio ruim. Então, vamos lá. Vamos ter que cortar um pouquinho. Isso. Tira a polpa. Tirar aqui a polpazinha. Você vê a habilidade da pessoa na cozinha, quando ele não sabe tirar a polpa do limão. Né? Ó. Quem de vocês aí sabe como tirar a polpa do limão, de jeito que ele tá falando? Conta pra gente aqui nos comentários. Ou quem achar que o Muca tá passando vergonha, coloca a hashtag. Muca vergonhoso. Não, não. Tudo bem. Tudo bem, aqui, ó. Tô tirando um bagaço aqui no meio. Por isso que você tem que cortar ele, meu amor. Aonde? Você tem que ensinar tudo. Tá bom. Vai assim, ó. E aí, você vai cortando, ó. Por isso que a polpazinha é de serra. Porque aí, você consegue cortar todo o bagaço. Tá vendo? Tem que tirar o bagaço. Sim. Não, não todo, né? Não todo. Mas você precisa tirar o suficiente pra você conseguir colocar a essência. Tá, agora eu fiquei puto. Vou pegar minha marreta. Eu vou pegar minha marreta. Vou pegar minha marreta. Dá a descabaçada nele aqui, ó. Descabaçando, irmão. Boa. Fica aqui, ó. Ó. Só pra todo mundo ver que realmente, ó. Daqui, daqui. Tá feito. Tá bom, né? Tá. Só que é o seguinte. Se você colocar a essência aí, ela vai cair por aqui. Vai entrar dentro do vaso. Você não vai tomar nada. Puta, é verdade. Pera aí, deixa eu pensar. Pensa que você tem todas... Todos os utensílios que você precisa estão na mesa. Uma hora depois... É, é um alumínio. Não. Ah, não. A essência não vai no alumínio. Aqui. Duas óculos depois... Não borracha. Duas óculos depois... Não tem mais nada. É palito. Palito, meu amor. Vou sentir tipo uma marapuca aqui. Vou enfiando. Por dentro. Porque se você faz por fora, ele vai entrar... Você tem que fazer por dentro. Então, ó. Dá uma cortadinha aqui no palito. Vai vir aqui, ó. E vai encaixar ele assim. E aqui você vai fazer uma canzinha, entendeu? Pra sua essência vir em cima. Eu tô me sentindo naquele programa da cultura. Como é que é? Não é a Rá-Tim-Bum que fazia... Ah, pipoca. Tinha pipoca. Não, quem faz A é o Iberê. Gente do céu. É o quadro do Iberê aqui que a gente tá fazendo. Mas beleza, vamos lá. Vamos cortar. É uma teia. Eu tenho que fazer uma teia interna, certo? Isso. Tipo uma... Uma... Uma gradezinha. Tá. Pera aí. Só cuidado pra não ser farpas, viu, pessoal? Farpas. 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 Ó. Eu acho que tá quase bom, hein? Tá bom. Tá bom, né? Tá. Tá bacana. Tá bacana. Ó. A essência não vai cair. Beleza. Fechou. Aí, ó. Não fica tão perto do furinho. Ou seja, vai dar pra gente encaixar, certo? Certo. Só que você ainda não vai encaixar. Não? Não. Fazer o seguinte. Vamos dar uma limpada nessa bagunça toda aqui. Bom, a essência que o Muka escolheu foi Iced Lemon with Mint, da Alphaker. Eu escolhi essa porque é limão, né? É limão. Combina. E porque o Iced, é porque é geladinho, é isso? É, daí é um pouquinho mais gelada. E eu curto a essência gelada. Eu curto aquela que você dá uma chupadinha e fica... Eu vou... Gelir. Dá uma geladinha na garganta. Certo? Você tá quase uma melodia fazendo um falsete aí. Aí, aí. Então vamos lá. Opa! Escapou aqui. Escapou um pouquinho. Vamos mostrar aqui. Tem que mostrar, né? O lance é mostrar. Vai colocando a essência aqui, ó. No limãozinho. Certo? Vamos caprichar mais. A gente que é um Nagas, foda, né, galera? Eu acho que agora... O que que é? Eu acho que tem muito. Por quê? Porque é o seguinte, quando você colocar o alumínio e colocar o carbom em cima, vai tostar toda a essência que estiver encostada no alumínio. Então você deixa sempre um pouquinho pra baixo. Eu vou tirar um pouquinho. Tira aí. Isso. Acho que é agora... Papinha? Tá bom assim? Tá. Então eu vou mostrar aqui, ó. Ó, deixa eu só dar uma dica. Deixa sempre ele um pouquinho mais solto, assim, ó. Pra não encostar, né? Pro calor entrar. Penetrar, penetrar. Isso. Pro calor entrar bem. Não soca, então, né? É, se você der aquela prensada... Aí ferrou. Aí, ó. Fica assim, então. Vai ser mais difícil pro calor entrar. Beleza? Beleza. O lance é o seguinte, meu caro. Olha o tamanho desse topo alumínio. Tá grande, tá grande. Desse limão. Então você vai dobrar ele. Vai deixar ele mais ou menos assim, ó. Tá. Tá? Corta ele. Bom, papel alumínio. Gente, uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Não usem papel alumínio de cozinha, tá? Porque ele contém níquel. E você vai fumar isso e essa porra vai fazer mal dentro de você. Esse papel alumínio aqui, ele é próprio pra narguile. Ele não contém nenhuma substância tipo essa, tá? Então usem papel próprio pra narguile. Perfeito. Vamos lá. Faz aqui, ó. Na mesinha mesmo. Na mesinha. Na mesinha. Eu tô melhor que o Lucas Lira, né? Tá, muito bom. Chupa, Lucas Lira. Aqui, ó. Coloquei aqui. Vou dar uma... Ah, não tem muito o que fazer. É isso, né? Isso, é isso. Não tem o que fazer. Não dá pra fazer muita coisa. É, vem aqui, dá aquela dobradinha com quem não quer nada, na humildade. Temos que mostrar pra as pessoas verem, ó. Beleza? Muito bom, muito bom, muito bom. Agora vai o furador. O furadorzinho. Agora, faça furinhos. Pode fazer bastante furos. Furandinhas. Furandinhas. Vamos fazer o furando aqui. Beleza. Agora... Colocado. Nós vamos colocar o carvãozinho pra acender e a gente já volta aqui pra fumar e ver o que que deu nesse roche de limão. E eu vou chupar nessa laranja e já tá esbagaçado. Não, eu chupo no limão. Quero ver as coisas naquela cara maravilhosa de que eu vou chupando limão. Sou de barco. No de barco do rumo no arzinho. Beleza. Estamos de volta? Estamos de volta, rapaz. Tá bom. Vou mostrar aqui só como ficou. Olha, com licença. Aí, ó. Colocamos só dois carvões. Dois carvõezinhos. É o que cabe. É o que cabe. Não cabe muita coisa, né? E faz quantos minutos? Uns 10 minutos. A gente deixa aquecendo uns 7 a 10 minutos. Pronto. Por quê? E aí você coloca o abafador pra gerar um pouquinho mais de calor porque o limão ali é uma fruta muito úmida. Então, se não tiver o abafador, ele vai fazer menos fumaça. Perfeito. Bom, você já tá... Eu ainda não exurei, você tá aí já fumando. E nem vai. Como não? Nossa, velho. Ela sabe entristecer uma pessoa no canal mesmo. Olha, eu quero experimentar. O canal é meu e eu que fumo. Nossa, mano. Tô com licença aqui. Rapidão, velho. Vou resolver um problema aqui, velho. Quantos são tais cachorros? Só os cachorros, Ana Maguiar. Au. Au. Ai, cachorro viado, né? Au. Lucca! Não, não, não. Já falam isso. Viado! É, já falam isso do evento. Lucca, viado! Fogo, pessoal. Bom, muito obrigado, né? Vamos lá. Vai, gente. Comentem aqui embaixo o que o Lucca é. Machão! Uma machão de todos. É, viado. Vamos lá, galera. Cadê a porra da fumaça? Ficou style, hein? Ficou bom, cara? Mas, ó, tem uma coisa que eu já senti diferente. Tem que chupar mais forte, né? Sim. Tem que chupar mais forte. Tem que puxar mais forte. Porque tem bastante essência ali. Olha, ele fica meio azedinho mesmo, hein? Fica, né? Ele vem um sabor muito, muito diferente. É, fica bem azedinho mesmo. De uma só essência. É verdade. Considerações, por favor, do seu Roche. Galera, é diferente. Fica azedinho. Vale a pena pra experimentar. Vale a pena experimentar. Eu só não tô sentindo a laranja que eu espremi lá. Isso eu não tô sentindo, não. Deixa eu ver. É que a essência é de limão. O Roche é no limão. E tem limão na água, então... E o limão já é uma fruta que vai se sobressair. É, sobre a laranja mesmo, então... E esse carocinho deu todo o toque, viu? Esse carocinho... Carocinho da laranja. Deu o toque. Mas eu curti. E vale a experiência. Nossa, gente, gente. Que isso, gente. Mas que situação desagradável. Que desagradável. Que isso, gente. O Gordox largou ele, gente. Bom, pessoal. Vamos ficando por aqui o vídeo, entendeu? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Só que você quer saber o motivo da sofrência, tá? O Gordox largou. Finge relacionamento. E se você gostou do vídeo, não esqueça o seu like. É like, like, like. Vamos ficando por aqui, pessoal. É isso. Até o próximo. Se inscreve aí. Tamo junto. E é nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.